Muito bom dia amigos internautas da TV Vale do Ceará, do canal Moisés Macedo. Nós estamos nesta manhã aqui em Língua do Norte, a 200 quilômetros de Fortaleza, visitando aqui o principal ponto turístico da cidade, que é a Barragem das Pedrinhas. A Barragem das Pedrinhas é um importante empreendimento aqui do Vale de Jaguari. E funciona como um complexo turístico, onde reúne vários visitantes, banhistas, turistas da região, de Fortaleza e outras comunidades circunvizinhas. Estou aqui entrevistando a Erika Souza, ela está conosco. De onde você vem, Erika? Então, eu sou de Fortaleza, mas eu moro há sete anos em São Paulo. Estou vindo de São Paulo, diretamente de lá. Qual é a sua expectativa chegando aqui no Vale de Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, visitando aqui a Princesa do Vale? Então, eu estou amando. A minha expectativa é aproveitar ao máximo esse clima maravilhoso que Limoeiro do Norte proporciona, que já é do Ceará, né, esse clima maravilhoso. E aproveitar aqui a barragem que eu acabei de observar. Fui ali, a água é limpíssima, é um local que dá para tomar banho. É muito lindo e agradável. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar aqui com um banhista aqui da Barragem das Pedrinhas. O que é que você está achando hoje da barragem, desse banho? Eu estou achando muito bom, até porque a gente estava nessa quarentena muitos dias em casa, o estresse pegando todo mundo, mas graças a Deus está terminando e a gente vai tirar isso com saúde. Como é que está o seu estabelecimento? Rapaz, prejuízo não teve. A gente deixou de ir. Eu trabalho com 17 pessoas, tive que essas pessoas estão em casa, estão voltando algumas para dar uma ajuda para a gente agora, que a gente está atendendo. E a expectativa é que, se Deus quiser, que apareça vacina para todo mundo, que a gente volte a trabalhar normalmente, agora é o sonho da gente.